Tem alguém apaixonado aí? Tem? Com as novas? Canta com a gente assim, ó Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela Se é melhor com ela Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que é por toda a minha ausência Não vou deixar parado, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras outras por aí Um copo de cerveja com bem de cabeça Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar pra conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca dela? Fala besteira no ouvido Fala besteira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que apontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que eu não vi Eu já fiquei sabendo de outras porcas por aí Um copo de cerveja com bem de cabeça Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar pra conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Eu como faz comigo, tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beija a morte a boca dela Fala besteira no ouvido Eu como faz comigo, tudo que eu preciso Essa vez se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela Se quando beija a morte a boca dela Eu soubesse o que eu preciso 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 É melhor com ela Obrigado.